O Esporte Clube Democrata já virou a chave depois da eliminação da Copa do Brasil e está focado na partida deste sábado, às quatro e meia da tarde, no Mamudão. A Pantera afia as garras para receber o Atlético. Muitos torcedores já garantiram os ingressos para o jogo de amanhã entre o Esporte Clube Democrata e o Atlético. Alguns arriscam em dizer o placar. Quero torcer ali, entendeu? 2x0 no meu placar, um gol do Hulk e um do Paulinho. 2x1. O senhor trouxe a família e já garantiu o ingresso? Já sim, está tudo normal. Os ingressos já estão... Vai estar cheio, casa cheia, mas vai ser um jogo bom. Pedro e Letícia chegaram juntos à bilheteria do Mamudão. E olha só a quantidade de ingressos na mão da estudante. Tudo isso para a família. E essa será a primeira vez que ela vai assistir a uma partida do galo. Infelizmente, eu não pude ir nas outras vezes que minha família foi, não. Só agora. Ó, como torcedor dos dois times, né, fica bem dividido, mas o importante é torcer, né? Tocar até com a blusa do Atlético, mas eu espero muito que o Atlético ganhe. Segundo a assessoria de comunicação da Pantera, foram disponibilizados 8.675 ingressos. A partida em Governador Valadares aquece alguns comerciantes. Neste ponto, camisas, toalhas, ponés, chapéus e outros artigos esportivos. O seu geldo veio de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós chegamos ontem, hoje nós já montamos o varal, aí está saindo bem. O preço também está bom. Quem quiser aproveitar, gente, vem aqui dar uma moral para a gente, que a gente está... Vem de longe, né, gastando muito, mas está dando certo, graças a Deus. O senhor tem o costume de vender blusas, camisas, bonés em jogos, principalmente do Atlético? Tem, tem. Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo. Tem mais de 30 anos que eu mexo com isso, graças a Deus. Criei minha família toda através disso aí. Por causa do duelo entre o Democrata de GV e o Atlético, a Prefeitura de Governador Valadares informou que algumas ruas próximas ao Mamudão serão interditadas. Ainda por meio de nota divulgada pela administração municipal, o objetivo é garantir e reforçar a segurança no entorno do estádio. A partir das 8 da manhã de sábado, a rua Oswaldo Cruz será fechada entre as ruas 7 de setembro e Afonso Pena. Somente a partir de meio-dia que a rua Francisco Salles será interditada entre as ruas 7 de setembro e Afonso Pena. Após o término da partida, as vias serão liberadas. Durante o jogo, agentes da Prefeitura de Governador Valadares, agentes de trânsito e a Polícia Militar vão tomar conta dessas ruas citadas na reportagem. Lembrando que a vinda de ingressos será realizada até durante o jogo. Então, vamos lá.